Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo para vocês mais uma máquina da Singer, mais uma das top da Singer, vem se tratando de eletrônica. Então, nesse vídeo nós vamos tratar especificamente sobre a regulagem ou balanceamento dos pontos decorativos. Já fiz um vídeo dessa máquina ensinando o manejo dela, a saia de fio e etc. Nesse vídeo eu quero tratar especificamente, ensinar para vocês como balancear os pontos decorativos, que são pontos que vão e vêm e há um ajuste para isso, uma regulagem para isso. E é disso que nós vamos tratar agora. Ajuste do balanceamento do ponto. Vamos ver como é que está. Ó, esse é o meio overlock o outro, tá? Ele está aberto. Como é que você faz? Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo tem uma abertura. Nessa abertura tem um parafuso. parafuso, você tem que achar a posição dele aqui, uma lanterna para você iluminar para você poder achar o parafuso aqui. Mas tem um parafuso nessa reta aqui, ó, que você gira ele para lá ou para cá, que é onde você ajusta esse ponto. É... Vou abrir aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. São quatro parafusos que eram nessa tampa. São quatro parafusos só que prendem. Não precisa soltar esses quatro, porque esses quatro são só das cartelas. Vai sair as cartelas. Então somente quatro parafusos essa tampa sai. Ó, o parafuso é isso aqui. Com aquele, naquele furo lá, você vai acessar esse parafuso aqui e você vai testar. Ó, se você gira para a esquerda, igual eu girei em sentido anti-horário, ó, ele já já juntou um pouco, então significa que está no caminho certo. Então você solta mais um pouquinho. Então, criando anti-horário, ele junta o colo. No sentido horário, ele afasta o colo. Tá vendo a diferença? E vai juntando. E vai juntando. Mas não está bom. Aquilo ali tem que ficar juntinho. Então você vem e solta mais um pouco. Se você conseguir fazer pelo furinho, atenção, não precisa abrir a máquina, tá? Se quiser abrir a máquina e deixar mais fácil, também, ó, esse é o ponto correto. Certo? Fechadinho. Aí, você pode fazer, vamos puxar aqui para a segunda cartela, vamos fazer o ponto, ó, ponto overlock, que é o 8, tá? Vamos lá, fizeram o 8, ó, ponto overlock. Vamos fazer, então, vamos fazer. E ficou aberto aqui, tá? Porque estava desregulado, ficou aberto. Aqui, ó, fechou. Ó, ponto perfeitinho em cima e embaixo, fechadinho, tá? Esse é o ponto overlock, tá? E para fazer as letras que não estava fazendo, nós vamos... Ó, a segunda cartela também, tá? Precisaria essa regulagem para ela fazer esses pontos aqui. Agora, ela vai fazer esses pontos, tá? Se não fizer, é aquele esquema lá, tá? Soltamos para juntar. Se tiver um cavalado, você vai girar sentido horário, né, para poder fazer o ponto, tá? E a terceira carteira, letras, também. Mesma coisa. Vamos ver se ela faz as letras agora. Vamos fazer essa letra aqui mais. Memória. Vamos puxar memória 1. Memória 1. Ah, já está escrito o Singer. Eu não apaguei. Vamos ver se ele borda o Singer agora. Não é bom ficar debaixo. Não é bom ficar debaixo isso. Eu não vou encher de novo, não. Mas aqui, ó. Fez o S, tá vendo? Acabou a linha e não fez o resto. Mas o S já fez. Esse manuscrito, né? Então é isso, pessoal. Vou deixar ela sem fio mesmo. Então é isso, essa máquina. Eu gosto muito dessa máquina. Infelizmente, tem poucas dela. Parece muito raramente essa máquina para eu regular. Porque, além de ter pouca, é uma máquina muito boa. Não incomoda. Mais uma máquina. Obrigado por estar comigo. Quem está chegando, se inscreve aí, pessoal. Comenta aí. Deixa o like. Não custa nada e ajuda bastante o vídeo, o canal a crescer. Deixem as suas dúvidas aí nos comentários, que eu estou sempre respondendo a todo mundo. Não deixo ninguém na mão. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.